Se você ama jogos mobile, porém o seu celular não consegue rodar todos, você tá querendo fazer uma troca mas tá com orçamento, meu amigo, apertado, eu sei, tempo de crise, a situação tá bem complicada e um celular bom custa pelo menos R$ 1.500, quer dizer, intermediário baixo custa em torno de R$ 1.500 e um bom celular é sempre em torno ali de R$ 2.500 a R$ 3.000, porém nem todo mundo tem essa grana hoje venho dar uma indicação para vocês aqui, muito bom, de um celular da Lego isso aí é a mesma marca que mostrei aquele outro aparelho aqui no canal em outro vídeo tá aparecendo no card e nesse momento também é um excelente aparelho com preço, meu amigo, bem pequenininho R$ 250, ele tinha 2 GB de memória RAM e 16 GB de armazenamento mas hoje eu trago o irmão mais velho dele esse aparelho tem 3 GB de memória RAM e 32 GB de armazenamento além disso, tem uma tela de 5.5 polegadas ele tem tudo o que você precisa para rodar todos os jogos da Play Store sem problema algum e o melhor, ele tá em promoção e só vai durar mais 4 dias isso aí, essa promoção só vai durar mais 4 dias e nessa promoção ele caiu de R$ 440 para R$ 350 sim, sério, é um aparelho com essa configuração por apenas R$ 350 e você não precisa ter medo algum a GuiaBest é super confiável, é parceira aqui do canal de longa data então eu recomendo e garanto que você vai receber seu produto sem problema algum além disso, a GuiaBest também tá parcelando para 12 vezes do cartão o grande medo da maioria das pessoas é questão de taxa você tá taxado, a alfândega não perdoa, isso é verdade quando se trata de celular, meu amigo é raríssimo você não ter um imposto sobre o valor do produto porém, mesmo com esse imposto, o valor ainda fica bem baixo vamos somar R$ 350 com R$ 200 do imposto da alfândega esse aparelho vai sair por R$ 550 agora diz aí, onde no Brasil você vai encontrar um aparelho com essa configuração por esse preço, quer dizer, tem lugar sim se você comprar na mão de um Zé Droguinha deve ter porque o Zé Droguinha tem celular que vale R$ 2.000 que ele passa por R$ 50 para ele comprar uma pedra a realidade do Brasil é essa, né? e claro que ainda tem a possibilidade de você não sofrer imposto sobre o valor do produto e ele sair por R$ 350 vai sair de graça, sério, esse valor aí é inacreditável pra você tá adquirindo esse aparelho é só correr aqui no primeiro link na descrição primeiro link na descrição, você clica, vai direto para o site da GearBest na aba do produto, já pode fazer sua compra é bem fácil, 3 cliques ali você já vai conseguir concluir sua compra e cara, vai ser uma excelente compra eu recomendo recado dado, agora vamos para o vídeo Hey, meu nome é Jeff Oliver e seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal galera, antes de tudo deixa eu dar só um recadinho rápido aqui o YouTube só tá entregando os vídeos para as pessoas que interagem com o conteúdo vou dar um exemplo, se você comenta em um vídeo de culinária, dá like ele vai te mostrar mais vídeos daquele canal de culinária, entendeu? que você teve uma interação então para você continuar recebendo os vídeos aqui do canal é muito importante que você sempre tenha uma interação seja ele comentando, deixando joinha isso vai ajudar o canal e também vai ajudar a ferramenta do YouTube a sempre recomendar os vídeos do canal para você então sempre que sair vídeo novo aqui no canal, não se esquece deixa aquele like para fortalecer e já deixa no início do vídeo na confiança que o conteúdo vai ser de alto nível, pai e hoje, molecada, vamos aí para aquela série de vídeo onde eu sempre me dou mal eu acho, na verdade, eu tenho certeza que eu sou o cara mais azarado de House and Fold, cara não tem como eu sempre dou muito azar nessas caixas mas é muito divertido a sensação de você apostar ou comprar algo, arriscar, ganhar então abrir caixas acaba sendo muito divertido e em toda atualização eu estou gravando o vídeo aqui para vocês abrindo caixas eu gosto bastante dessa série apesar de eu gastar 10, 12 mil aices para pegar uma skin rara mas é a vida, né, pai? vamos lá e hoje, molecada, vou gastar minha grana para ir em busca da skin do Arden Lutador cara, essa skin está muito maneira eu quero ter ela logo não quero esperar para comprar ela não, cara eu quero ganhar ela aqui no baú e quero gravar a gameplay com ela o mais breve possível porém, hoje tenho aqui, como vocês podem ver 4.200 aices não vou gastar tudo isso nesse baú, cara de forma alguma, no máximo, 2.000 aices se não der, eu paro por aqui o lado bom de tentar abrir esse baú aqui é que teria a chance de ganhar duas das skins que ainda estão faltando como vocês podem ver aqui tem apenas 120 skins falta duas para completar a coleção tirando, claro, as skins novas que saíram nessa atualização são 3 e não tenho nenhuma delas até agora a única coisa, novidade que tive dessa atualização foi a Lore, que ela está aqui foi a única coisa que consegui dessa atualização a única novidade bora lá, molecada eu estou nervoso, eu juro estou bem nervoso com o Glory que eu consegui nesses baús irei abrir aqueles baús de carta também ver se dou alguma sorte lá e consigo algumas cartas lindárias vamos lá, sem muita enrolação vamos abrir aqui o primeiro baú vou abrir carta por carta e espero que a sorte esteja comigo dessa vez tem cara aí que está ganhando no primeiro baú isso é muita cagada bom, começamos aqui ganhando o Glory começamos com o pé esquerdo mais Glory, mais Glory meu Deus, Opala é o que eu não quero eu troco Opalas por Glory não me manda Opala não e agora mais Glory, ok primeiro baú, deu muito ruim vamos para o próximo não estou com muita esperança acredito que continuarei com o meu azar Glory Opala 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 aí o negócio aqui já começa a acelerar meu coração porque quando vem esse barulhinho aí de que veio coisa boa o coração para ali por um momento e acaba sendo alguma skin um herói repetido então desanima um pouco né pai bora para o próximo aqui cara, como pode alguém ser tão azarado já é o terceiro baú tem moleque que está girando no primeiro ou no segundo Opala, Opala Glory Opala e mais Glory, cara eu estou tendo muito azar eu não quero Opala eu não quero Opala olha quanto Opala tem, cara eu tenho 3.388 Opalas e não tenho que usar isso também eu não posso mandar para ninguém essas Opalas não é possível presentear ninguém com essas Opalas tem um corno aqui com a moto na frente beleza vamos seguir aqui não tem como presentear essas Opalas para ninguém não tenho também nenhum skin para liberar mais de Opalas vamos lá o Arthur Baú cara, tem que vir agora já é 800 ai esse cara é muita coisa aí brinca com meu coração sério que você me manda não, está de brincadeira eu não quero Glory em dobro não vem ela, vem ela eu estou começando a passar mal aqui meu Deus do céu vou ter que fazer uma Macumba para apelar rapaz vem vem não vem cadê isso molecada conseguimos dessa vez deu certo cara foi o quinto baú não é isso então gastamos aqui 1000 Ice para conseguir essa skin se eu não me engano ela iria custar em torno de 1900 Ice não tenho certeza depois eu vou dar uma conferida aí eu não lembro exatamente qual era o valor mas cara acabei economizando demais dessa vez tive sorte sim claro que foi sorte cara no quinto baú sei que teve muito moleque aí que conseguiu no primeiro no segundo no máximo no terceiro mas para para eu cara eu sou um cara muito azarado para quem não conhece confere aí os outros vídeos do canal abrindo baú tem um vídeo específico que foi abrindo baú da skin do Black peraí deixa eu passar esse caminhão gigante aí do Transformer na frente da minha casa pronto passou teve um vídeo específico que foi do Black cara que eu gastei vou até falar aqui perto do microfone 14 mil Ice você tem noção quanto é isso aí em dinheiro pai foi muita grana eu gastei 14 mil Ice abrindo um baú do Black eu vou colocar esse vídeo aqui na descrição para quem não viu dá uma conferida no cara mais azarado que você já viu em sua vida não é possível 14 mil para liberar uma skin agora pensa comigo quantas skins eu conseguiria liberar com esses 14 mil Ice cara muita coisa sem dúvida alguma muita coisa então é isso jovens muito obrigado mais uma vez por assistir o vídeo aqui até o final obrigado de coração também por todo o apoio de sempre assistindo comentando compartilhando deixando aquele like que me incentiva demais a dar continuidade ao meu trabalho aqui no Youtube agora irei tentar trazer pelo menos 5 vídeos por semana 3 de VG e 2 de um jogo diferente para dar aquela variada no conteúdo do canal eu conto com o apoio de vocês em todos esses vídeos não só nos vídeos de VG é sua força que me faz continuar cada dia ter aquela energia para sentar e gravar vídeos aqui para vocês e só lembrando que sabadão temos a segunda etapa das quartas de finais do desafio vem glória a competição aqui do canal com transmissões ao vivo através desse canal aqui no Youtube e nosso canal lá na Twitch TV também o link está aqui na descrição desse vídeo eu conto com a sua presença ao vivo vamos tentar bater recorde de espectadores além disso terá sorteio de Ice você verá grandes jogadores em campo competindo poderá aprender bastante com eles além disso vai ter a oportunidade de concorrer a Ice então é isso jovens muito obrigado mais uma vez pela atenção nos vemos em House Unfold tchau